Vem aí à Feira de Profissões da USP. Descubra o universo de possibilidades acadêmicas e profissionais que esperam por você. Dê o primeiro passo em direção ao seu futuro. É no dia 31 de outubro, no Campus Campinas, SWIFT. Confira a programação e faça sua inscrição gratuita. usp.edu.br barra Feira de Profissões www.feira de Profissões.com